Depois que eu vim da campanha pra morar cá na cidade Foi numa igreja pequena que conhecia a verdade Vivia de festa em festa, mas sem ter felicidade Vivo ao pássaro fechado, sem conhecer liberdade Sim, hoje eu vivo cantando, porque já aceitei chorando Ao pai da eternidade Sim, hoje eu vivo cantando, porque já aceitei chorando Ao pai da eternidade Trago desde a minha infância, como uma tradição De respeitar o semelhante, de como e de educação Trabalhando no pesado, ao lado de meus irmãos Metendo o suor no rosto, pra defender o meu pão Me sinto realizado, com vários CDs gravados É Jesus no coração Me sinto realizado, com vários CDs gravados Aqui fica o meu abraço Para todos meus amigos Que trabalhando na rosa Sofreram juntos comigo Eu era escravizado Pelas obras do inimigo Sofrendo muitas torturas Correndo grande perigo Nos baile festas tocando Com os lábios até cantando Mas o coração ferido Nos baile festas tocando Com os lábios até cantando Mas o coração ferido Quem viu aquele menino Nunca tinha imaginado Nem mesmo até eu sabia O que Deus tinha traçado Pra escrever estas canções Ele tem me iluminado É diferente do mundo O que é santificado A glória é toda sua Convém que eu diminua E o Senhor seja exaltado A glória é toda sua Convém que eu diminua E o Senhor seja exaltado Eu estive meditando No livro da revelação E o Senhor Jesus Cristo Mostrou ao servo João Mostrou a linda cidade Tudo está preparado Para os crentes fiéis Morar na eternidade Para os crentes fiéis Morar na eternidade João estava sozinho Jesus lhe apareceu Nas margens da grande ilha No ar nos resplandeceu Com os seus pés reluzentes As vestes brancas também Foi dizendo pra João Venha ver Jerusalém Foi dizendo pra João Venha ver Jerusalém Solão contemplou muitas coisas Além da imaginação O que Deus tem preparado Não sobe ao nosso coração E os anjos também O trono O coral de querubis Que cantavam a canção Eternamente sem fim Que cantavam a canção Eternamente sem fim E a canção E a canção que os anjos cantavam Era mais ou menos assim Santo 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 É o Senhor dos Exércitos Oh meu queridos irmãos Vamos viver sempre unidos Jesus Cristo em breve volta Pra buscar seus escolhidos Vamos morar e vigiar Não tocar nos seus ungidos Quem não subir com Jesus Vai ficar aqui perdido Quem não subir com Jesus Vai ficar aqui perdido Aqui tem glória Aqui tem fogo Tem muitos anjos voando entre o povo Aqui tem fogo Aqui tem glória Só glorifique e receba a vitória Deus vai usar as crianças E com muita autoridade Entoando belos hinos Exortando a verdade Deus vai levantar profetas No meio da mocidade E vai dançar no espírito Combatendo a vaidade Aqui tem glória Aqui tem fogo Tem muitos anjos voando entre o povo Aqui tem fogo Aqui tem glória Só glorifique e receba a vitória Deus vai usar os obreiros E com muita ousadia Com variedades de línguas Também com de profecia Outro servo no espírito Deus dá a interpretação Desce o fogo nos cantores E no círculo de oração Aqui tem glória Aqui tem fogo Tem muitos anjos voando entre o povo Aqui tem fogo Aqui tem glória Só glorifique e receba a vitória Amigos que estão presentes Não fiquem preocupados Este fogo não destrói Somente queima o pecado O ministro deste culto Hoje vai estar usado Se alguém tiver doente Aqui vai ficar curado Aqui tem glória Aqui tem fogo Tem muitos anjos voando entre o povo Aqui tem fogo Aqui tem glória Só glorifique e receba a vitória Não importa quantos caminhos que você trilhou Nem tão pouco Nem tão pouco Não importa para me louvar Na mesma hora eu a encheri Quando clamar Sobre os enfermos Eu irei curar E muito triste Eu vou alegrar Eu sou o mesmo E sempre serei Não importa se teus amigos me abandonaram Ou se alguém tem tua família Ou se alguém tem tua família Não gosta de ti O que importa o que eu fiz O que importa o que eu fiz Em tua vida Você era ovelha perdida Mas agora está junto Mas agora está junto Eu te chamei Sobre os enfermos Eu irei curar E muito triste Eu vou alegrar Eu sou o mesmo E sempre serei Eu te chamei E te escolhi Pra você lutar Abra a boca Para me louvar Na mesma hora Eu a encheri Quando clamar Sobre os enfermos Eu irei curar E muito triste Eu vou alegrar Eu sou o mesmo E sempre serei Do nosso Brasil E com este lindo Eu me empanho A nossa grande liberdade Aos três estados E o Senhor E o Senhor deu a nós Povo gentil Quero sair Também pra outros estados Que compõem O país do meu Brasil Vou começando Lá por Dionísio Cerqueira Que é uma cidade Dos irmãos catarinenses Por onde eu passo Vou deixando a saudade E o abraço Do povo paranaenses Por onde eu passo Por onde eu passo Deu deixando a saudade E o abraço Do povo paranaenses Foi meu abraço Pude notar Que as igrejas revestidas E os obreiros O sapateiro não são Pude notar Que as igrejas revestidas E os obreiros O sapateiro não são Alô, meus irmãos Da Argentina Vai meu abraço Aos locutores da rádio Ei, Manoel Tenho outra viagem Pelo sul do meu país Quero ficar lá em Santa Catarina Pra conhecer os cantores E fregadores Que trabalham Com uma santa E um zumbivinho Passar a noite Na vigília E oração Pra contemplar As estrelas E o céu azul Anoitecendo lá em Santa Catarina Amanhecendo lá no Rio Grande do Sul Anoitecendo lá em Santa Catarina Amanhecendo lá no Rio Grande do Sul Depois de estar lá na capital Gaúcha Aos dois queridos irmãos Vou cumprimentar Já vai chegar a fazer minha oração Pra depois começar no Chimariá Chegar a noite Vamos todos pra igreja Que todos juntos cantamos lindas canções Quero ficar muitos dias no Rio Grande Tocando gaita e tomando chimarrão Tocando gaita e tomando chimarrão Quero ficar muitos dias no Rio Grande Tocando gaita e tomando chimarrão Pra não falar naquele churrasco louco Depois de estar aquerenciado no Rio Grande Da Santa Igreja passou minha despedida A fortesito vou voltando pra querência Despenalhando muitas bênçãos recebidas Este é um sonho que vai ser realizado E só assim eu serei muito feliz E se tem algo que não sai mais da lembrança São as andanças pelo sul do meu país Muitas vezes eu vi Eu sigo meditando No sofrimento que Jesus Cristo sofreu Para tirar os pecados deste mundo Com amor profundo Uma cruz por nós morrer Para tirar os pecados deste mundo Com amor profundo Uma cruz por nós morrer Agora vemos dia a dia ser cumprido A profecia que o Senhor profetizou Por aumentar a equidade na terra O amor de muitos cristãos já se esfriou Por aumentar a equidade na terra O amor de muitos cristãos já se esfriou Não adianta nós queremos fugir E não sabemos se estamos vivendo errado Naquele dia a dia ser cumprido Naquele dia que o Senhor Jesus voltar Nós encontrar neste mundo desviados O sofrimento de Jesus nos trouxe a paz Nas pisaduras do Senhor Nas pisaduras do Senhor fomos sarados Aquela lança transpassou seu coração Perdeu seu sangue que nos limpa do pecado Aquela lança transpassou seu coração Perdeu seu sangue que nos limpa do pecado Música 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 Foi pensando em você Quem escrevia esta canção Música Pelo grande amor de Deus Sente grande compaixão Lembrando os antigos tempos Que juntos servimos ao Senhor E muitas almas que ganhamos Para o nosso salvador Música E muitas almas que ganhamos Para o nosso salvador Música 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 Já ouvi você pregar Com poder e muita unção Era fogo que caía Dentro da congregação Outros foram batizados Através da oração E também muitos enfermos Recebeu libertação E também muitos enfermos Recebeu libertação Lá por onde você anda Existem muitos perigos O Senhor tem te guardado Move o laço do inimigo Você tenta em disfarçar Até mesmo entre os amigos Mas somente em Jesus Tenho verdadeiro abrigo Mas somente em Jesus Tenho verdadeiro abrigo Já estava com saudade Estou feliz em te rever Você está diferente Eu gostei reconhecer O papai vai fazer festa Tudo está preparado Nós vamos te abraçar E tu vai ser perdoado Nós vamos te abraçar E tu vai ser perdoado Desperta a igreja de Cristo Que a ceia está madura Jesus Cristo E tu vai ser perdoado Que a ceia está madura Segundo as escrituras Vamos evangelizar A todas as criaturas Pra depois nos descansar Com o Pai lá nas alturas Pra depois nos descansar Pra depois nos descansar Como o Pai lá nas alturas É a nossa obrigação Falar a grande verdade Não deixar que o inocente Vem sofrer calamidades Foi Jesus quem preparou Pra nós a linda cidade A salvação é de graça Para toda a humanidade A salvação é de graça Para toda a humanidade Missionários espalhados Trabalhando noite e dia Com pobres necessitados Evangelho anuncia Para quem tá muito triste Transmitindo alegria Fazendo com muito amor O mandado do Messias Fazendo com muito amor O mandado do Messias Missionários espalhados Trabalhando noite e dia Aos pobres necessitados Aos pobres necessitados Evangelho anuncia Evangelho anuncia Para quem tá muito triste Transmitindo alegria Transmitindo alegria Fazendo com muito amor Com o mandado do Messias Com o mandado do Messias Fazendo com muito amor O mandado do Messias Mamãe Mamãe Estreia um gesto que achei Para te dizer Que te amo E com muitas outras palavras Queria te agradecer Por teu grande amor por mim Para todas as mamães do Brasil e do mundo Meus parabéns Obrigado mamães Mamãe querida Mamãe querida Hoje me lembrei de ti Quero homenagear-te com alegria Por tudo que já fizeste por mim Porque hoje mamãe é o seu dia Mamãe em altas madrugadas Muitas vezes ficaste sem dormir Ao lado de teus filhos que tu amas Por isto bem feliz estou aqui Ao lado de teus filhos que tu amas Por isto bem feliz estou aqui Ter mamãe é um grande privilégio Ter mamãe é um grande privilégio Ouvi sua voz Ouvi sua voz e a sua face beijar Para o filho que quer ser abençoado Muito feliz Muito feliz E ir no céu morar Para quem não tem sua mamãe Despedia Despedia Lamenta de saudade Há tempos Há tempos mamãe Há tempos mamãe foi recolhida Para morar com Jesus na eternidade Há tempos Em sua casa Searei com ele Abre a porta meu amigo E o mestre E o mestre está chegando Vale um pouco pra ouvir É ele que está falando Se eu ouvir a minha voz E a porta então E a porta então abrir Entrarei em sua casa Vou fazer você sorrir Entrarei em sua casa Vou fazer você sorrir Música Batendo de porta em porta O mestre sempre está Esperando alguém abrir Pra depois ele entrar Não é como ir e vir Que já chega arrombando Deixa entrar em sua casa Jesus Cristo está falando Deixa entrar em sua casa Jesus Cristo está falando E com esse hino Quero mandar um abraço especial O meu amigo cantor Gessé Santo Lá de Guarapava Paraná Lá de Guarapava Paraná A porta que estou falando É a entrada do coração O mestre é Jesus Cristo O autor da salvação Ele é pastor de ovelhas, seu rebanho é fiel A tempo já preparou lindas moradas no céu A tempo já preparou lindas moradas no céu A tempo já preparou lindas moradas no céu